Ai meu Deus, cadê? Que foi filha? Mamãe, acho que perdi meu celular Ai filha, nem brinca, o celular é novinho que a mamãe te deu Ai, vê se não tá aí do lado Maria Clara Não, a mamãe não tá Será que não caiu? Vê aqui no meio filha Aqui não tá mamãe Ai Maria Clara, eu não acredito filho, o celular é novinho Espera, eu vou ligar pra ver se alguém achou Tá bom Alô? Alô? Oi moça, você encontrou esse celular né? Encontrei sim Então, esse celular da minha filha, onde você tá pra eu buscar? Eu não disse que vou devolver Como assim? Mas esse celular da minha filha Pagando eu devolvo Tá bom, já entendi, quanto é que você quer pra devolver? 20 reais Tá bom, já tô indo, onde você está? Na praça da igreja Tá bom Qual é o cinto filha? Olá filha, acho que aqui é uma pessoa lá Oi moça, esse celular é da minha filha, eu te liguei ainda agora Ah sim Então, são 20 reais né, pra devolver? É, pensando bem, eu acho que 20 reais tá muito pouco, viu? Você tem um carrão, vocês são bem de vida, eu acho que dá pra pedir mais um pouquinho, viu? Mamãe, eu sei que ela tá errada em cobrar algo que é nosso, mas paga logo o meu telefone Tá bom filha, não fica triste, olha, eu vou pagar só porque eu quero ver minha filha feliz Quanto é que você quer? 200, tá bom Nossa, que absurdo Toma, aqui ó Pessoal, vocês acham justo a gente pagar por algo que já era nosso? Comente aqui Vamos mamãe Ó Calma Sao animations Problem Tchau ��a